Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. E bem-vindos à aula número 20 do curso de Dropship no Shopify. Na aula de hoje, nós vamos aprender como personalizar a página de produtos da sua loja na Shopify. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apanhando o nosso curso. Então, a primeira coisa que vamos fazer é acessar o nosso painel aqui da plataforma do Shopify, por isso já estamos aqui em shopify.com e dentro do site queremos fazer aí no lado direito superior no menu e clicar no botão fazer login. Então, basta clicar. E agora nós vamos fazer o login com o nosso e-mail e senha ou utilizar o acesso que você já realiza. Então, basta você acessar a sua loja Shopify. E agora, já dentro no painel de controle do Shopify, o que iremos fazer é ir no lado esquerdo no menu lateral e vai ter uma opção chamada canais de venda. E aqui vai ter a opção de loja virtual. Então, nós iremos clicar em cima dela. Com isso, seremos redirecionados para a página de temas. E o que nós vamos fazer aqui na opção onde está escrito tema down, que é o tema atual, nós iremos no lado da direita e clicaremos no botão personalizar. Então, seremos redirecionados para a página de personalização do nosso tema. E para editar a página de produtos, o que nós vamos fazer aqui na página de personalização e logo acima, na barra superior, no centro dela vai ter um menuzinho escrito página inicial. Nós vamos clicar em cima. Ele vai expandir um menu. E aqui dentro desse menu, a gente vai na opção de produtos. Então, vamos clicar. E na opção seguinte, nós vamos clicar na opção produto traço padrão. Então, basta clicar. Com isso, na página de produtos, aqui no editor, o que nós podemos editar? Olhando aqui para a esquerda, é o fornecedor, o texto do nosso produto, o preço, o selecionador de variedades, o seletor de quantidade, o botão de compra, adicionar o carrinho, a descrição e o botão de compartilhar. Fora isso, também tem a função de produtos recomendados. Essas são as principais configurações da nossa página de produtos, porém, a gente pode adicionar diversas seções. Então, se você quiser deixar a sua página de produtos muito maior, informações, FAQ, o que você quiser, você tem diversas opções disponíveis de blocos que você pode estar colocando como padrão na página de produtos. Porém, aqui, eu, por exemplo, gosto de utilizar apenas a página de produtos o mais básico possível, sem editar muita coisa, sem adicionar muita coisa, pois se adicionar muita coisa, pode ser que o cliente acabe não comprando. O que você tem que fazer para deixar uma página de produto boa é, primeiro, deixar um visual bom e o principal é a descrição do produto. Então, vamos começar fazendo as edições. Para fazer a edição, vamos primeiro clicar na opção informações de produto. Ao clicar do lado da direita, ele vai, então, mostrar as configurações que a gente pode colocar no produto. E a primeira configuração é a opção de habilitar conteúdo persistente no desktop. Isso aqui funciona para caso a sua descrição for pequena. O botão aqui de adicionar o carrinho e compra e a descrição vai perseguir até o final da página e até o final das imagens. Porém, como a minha descrição é grande, não acaba acontecendo isso. Abaixo, nós temos a opção de mídia, que são as imagens do produto. E você pode escolher como você quer exibir elas. Primeiro, o tamanho da mídia, se você quer deixar pequeno, médio ou grande. A opção da proporção, então, por exemplo, ajustar a janela ou não. Ajuste de mídia, você pode colocar original ou preenchido. O layout para o desktop, que é o mais importante, você pode colocar empilhado, ou seja, vai ser um produto embaixo do outro. A opção de duas colunas, então não vai ter um grande, vai ter apenas as colunas. A opção de miniaturas, que ele vai exibir as miniaturas. E a opção de carrossel, então ele vai poder ter a função de um para o lado do outro. E você pode escolher qual preferir. Eu prefiro, então, os dois, as miniaturas e também o carrossel de miniaturas. São os dois principais que eu recomendo, então eu vou deixar aqui o carrossel de miniatura. Você pode escolher a opção da mídia no desktop, por exemplo, se vai ficar na esquerda ou na direita. Então, aqui vai ficar, se botar na direita, as imagens na direita e as informações na esquerda. Porém, eu vou deixar, então, o padrão, que é a imagem na esquerda e informações na direita. Temos a opção, então, também de zoom da imagem, que se você quiser, você pode clicar na imagem, ela vai dar um zoom. E você pode desabilitar ou habilitar, ficando ao seu critério. Temos a opção de layout em dispositivos móveis. Aqui a gente pode editar tanto para o computador quanto para o celular. E para ver como é que vai ficar no celular, basta vir logo acima na barra superior, na direita no ícone, onde vai aparecer um computadorzinho, clicar e alterar para dispositivos móveis. Ao clicar, então, vai mostrar. E aqui nós podemos escolher, que é, por exemplo, ocultar as miniaturas, colocar duas colunas, colocar exibir as miniaturas e aí fica ao seu critério. Eu vou deixar a opção exibir as miniaturas, então eu gosto de deixar as miniaturas aqui e fica ao seu critério qual você vai escolher. Tem a opção de ocultar a mídia de outras variantes após selecionar uma delas. Então, isso aqui funciona para as configurações de imagem nas variantes. Eu vou deixar habilitado e caso tenha algum vídeo, você pode colocar para habilitar ele em loop. E por último, nós temos a opção de preenchimento superior e preenchimento inferior. Então, você pode aumentar o preenchimento entre embaixo ou em cima desse bloco. Aí você pode aumentar ou diminuir. Eu não vou mexer nessa opção, vou deixar como está. Feito isso, então, de informações de produto, as configurações são essas. E agora a gente pode, então, estar mexendo nas configurações de fato que são exibidas aqui. Como, por exemplo, o primeiro vai ser o texto, que por padrão ele vem como fornecedor, porém você pode trocar esse texto. Se a gente clicar aqui no lado, na opção texto, no lado da direita, a gente pode trocar o metadado, o metacampo, e colocar, por exemplo, o título do produto ou fornecedor. Ou pode estar alguma coisa que está, você pode tirar o fornecedor e colocar algum texto, como, por exemplo, o texto de frete grátis. Pode alterar o tamanho desse texto e ele vai ficar sempre em cima do título. O que eu vou fazer é simplesmente vir aqui e remover esse bloco. Não vou deixar esse bloco. Em seguida tem a opção do título. No título a gente não consegue mexer nada. Abaixo vai ter o preço. No preço a gente também não consegue mexer nada. Em seguida o seletor da variante para aqueles produtos que tiverem variante. Se não tiver variante, não vai aparecer no seu produto. E aqui você pode escolher a opção de pílula, que vai mostrando todas as opções, um do lado do outro. Ou você pode escolher a opção do menu suspenso, que ele vai exibir uma caixinha que a pessoa pode selecionar. Eu gosto mais da opção de pílulas, então vou deixar. Abaixo tem o seletor de quantidade. Aqui não dá para configurar nada nessa opção. O próximo é o botão de compra. E aqui no botão de compra o que você pode fazer é escolher se deseja exibir ou não o botão do checkout dinâmico. E se você exibir ele vai mostrar, por exemplo, a configuração do PayPal na opção do compra e já caso você tenha utilizado o PayPal ou qualquer outro tipo de método de pagamento direto no Shopify. O que eu vou fazer é desabilitar a opção do lado da direita, exibir botões do checkout. E vou deixar apenas o adicionar o carrinho. Esse botão de adicionar o carrinho a gente pode editar como a gente quiser pelo CSS. E aqui no canal eu vou ensinar certinho como fazer as edições desse botão. E também como trocar o texto dele, por exemplo, para comprejar. E se você utiliza um checkout como YAMP ou Cart Panda, essa opção de exibir botão de checkout e comprejar naturalmente não funciona. Então a gente precisa deixar apenas um botão mesmo. A próxima opção é a descrição. Aqui na descrição a gente não pode alterar nada. E por último nós temos a opção de compartilhar. E aqui o compartilhar eu recomendo desativar porque o sistema de compartilhamento desse botão não funciona direito. Se você quiser tem aplicativos que botam o compartilhamento direto em redes sociais. Então eu vou desativar para isso. Vou vir do lado da direita inferior e clicar na opção remover bloco. Fora essas configurações que eu realizei, a gente consegue adicionar diversas outras funções, como por exemplo o selo de frete grátis, tabela de parcelamento, o produto com valor de desconto. Tudo isso você consegue colocar aqui de acordo com o código script que você adicionar lá nos arquivos do tema. E aqui no canal também eu já ensinei diversas vezes como realizar as configurações. Então é como adicionar a tabela. Então se você quiser alguma coisa a mais na sua loja de produto, basta procurar aqui no canal Oxubi, que eu tenho um tutorial mostrando como realizar configurações de opções extras. Você também pode vir aqui do lado da esquerda, abaixo da opção informações de produto, tem um botão chamado adicionar bloco. E ao clicar em adicionar bloco ele vai dar várias outras opções de seções que você pode colocar. Como por exemplo, se você quiser, você pode colocar um status de estoque, você pode colocar produtos complementares para fazer upsell, você pode colocar ícone com texto, e aí o ícone com texto você pode colocar símbolo, por exemplo, de frete grátis, reembolso, você pode mexer em diversas configurações, porém para não deixar esse tutorial muito grande, eu não vou mexer em cada um, porém você pode colocar aqui, ver as opções do lado da esquerda, e ver as configurações, e testar para deixar a sua página de produto a melhor possível para a sua loja. E após então editar todas as informações da opção de produtos, abaixo nós temos o resto da página de produtos, e ele vem por padrão os produtos relacionados, e aqui você pode configurar coleções para aparecer aqui. Se você quiser, você pode não exibir a seção, aí ele vai mostrar apenas os produtos, mesmo sem nenhuma exibição, ou você pode deixar as coleções, alguma recomendação, e o que nós vamos alterar vai ser apenas o título dessa coleção, então vamos clicar aqui em produtos relacionados, do lado da direita vai ter a opção de título, a gente pode clicar o texto como produto que você vai adorar, então vou colocar esse texto, você pode alterar o tamanho do título, mexer na quantidade de produtos que serão exibidos nessa coleção, o número máximo de colunas, então você pode diminuir o número de colunas, e aumentar a quantidade, fica tudo ao seu critério, você pode alterar o fundo das cores, então você pode alterar o esquema de cores, e colocar um fundo que você quiser, é possível alterar a exibição da imagem, então por padrão havendo um quadrado, você pode alterar para a opção de adaptar a imagem ou retrato, a opção de exibir a segunda imagem, ao colocar o mouse em cima, tem a opção de exibir o fabricante, a opção de exibir a avaliação de produto, caso você configurou o plugin de avaliação do próprio Shopify, então vou deixar essas duas opções desmarcadas, a gente tem então a última configuração, que é o layout de dispositivos móveis, que nessa opção a gente vai aparecer duas colunas, ou apenas uma, eu gosto de colocar uma que fica mais fácil para enxergar esses produtos, então vou deixar apenas uma coluna, e por fim tem também a configuração de preenchimento superior e inferior, então você pode diminuir ou aumentar o espaçamento entre uma seção e outra por aqui, e com isso então finalizamos a personalização da nossa página de produtos, nós pudemos vir no lado da direita e clicar no botão verde escrito salvar, então agora já foi salvo, e se eu acessar a minha loja em qualquer produto, vai mostrar a página do produto conforme nós personalizamos lá na parte de personalização do tema, e com isso agora você já está com a página do produto configurado corretamente no seu tema aqui pelo Shopify, então essa foi a aula número 20, eu espero que essa aula tenha lhe ajudado, se lhe ajudou eu peço que por favor, novamente deixe seu like nesse vídeo, e se inscreva no canal para estar apoiando esse e os futuros cursos aqui do Rolls2B, nos vemos na próxima aula e tchau!